Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal de Lino RJ Drone Estou aqui no Cesar Alvim Viemos aqui, está aí o RND 42 Estamos fazendo um voo E vou levantar um pouco o drone aqui para vocês verem a gente Estamos aqui embaixo do pé de árvore Vou fazer um voozinho aqui para mostrar para vocês esse lugar Quero, vou dar uma levantada aqui Para vocês verem melhor aqui, está batendo uma sombra Está aqui o filho do meu amigo Estamos aqui fazendo esse voo nesse feriado de carnaval E convido a vocês a se inscrever no canal RND 42 O link está aí na descrição do vídeo Vocês acessam lá, fazem a visita O canal dele agora chegou um drone O Spark, né? Está com um Spark aqui na mão dele E visita o canal lá Está bom? Te convido também a se inscrever no meu canal E vamos voar, sobrevoar Cesar Alvim Valeu Cesar Alvim aqui fica a parte de Araruama, né? De Silvio Jardim, né? Silvio Jardim Ele é a região dos lagos, né? Vamos voar, mãe Vamos fazendo esse voo aí, bacana Vamos ali Olha só essa árvore aqui Eita É, olha aí O RND está falando aqui que eu não tenho medo Olha que árvore bonita, gente Olha aí, sem botar aí Está ventando a massa aqui Olha Muito legal Parece um hiper rosto Parece um hiper rosto Olha que vento, olha E estamos aí voando Sem mais por aqui Vamos mostrar aqui um pouquinho Vamos andar um pouquinho na cidade aqui E eu chamo de cidade aqui na roça, né? Olha Olha que legal Aqui tem bastante flores Aqui tem bastante Tem bastante árvore com flores Olha só Estamos aqui bastante árvores, né? Com flores Olha aí Olha Que legal É Mas muito bonito aqui Vamos fazer esse voo Apesar que está ventando bastante Né? E olha que lugar bacana Muito legal Eita Muito bom esse lugar Quero agradecer a todos Meus inscritos Que tem aí Sempre comentado Compartilhado meus vídeos Muito obrigado E você que está chegando agora Seja bem-vindo ao canal Delirio do RJ Drone Vamos aí fazendo esse voo Tá dando uns delay Aqui na imagem Aqui pra mim Devido que eu estou atrás Do morro mesmo Já aqui Olha que lugar bacana Muito bom Vou sobrevoar esse lugar Tô dando uma virada aqui Dando uma olhada aqui Que é um lugar bacana Tranquilo É Tem uma pracinha Tem uma pracinha Tem uma pracinha Né? É uma pracinha aqui Olha aí E vamos aqui Só que é o seguinte Eu levantei um pouco aqui Devido Que eu estava perdendo o sinão Vamos ver aqui Aqui tem uma pracinha aqui Do Cesar Alvim Do Cesar Alvim Aqui tem uma parte Que é cidade E a parte que não Que é mais ouro rural Não é isso? É Só um vilareio Legal Muito legal Tem um campo aberto Aqui Tem lá um na frente Um campo Vamos lá pra ver Vamos ver Aqui Tem um campo aqui Outro campo aqui Eu não vou voar Tão baixo Tem um campo ali Com uma piscina Olha lá Esse é no seu site É no seu site Legal Muito legal Muito legal Muito área De muito sítio Isso Muita mata Fechada Legal Interior do Rio Isso Mas aqui Eu achei muito Muito legal Que tem um encalçamento Aqui né Aqui está fazendo Uma casa né Não está pronta Nossa casa aqui Olha só que legal Muito bacana Vamos Um pedacinho Do Um pedacinho Do Um pedacinho Um pedacinho Cesar Alvim Faz parte Do jardim Aqui Aqui tem um caminho Que vai pra lá Tem aqui Caminho Muito legal Estrada que vai para um lado e para o outro Legal Legal Vou dar uma levantada São Vicente São Vicente aqui Tem Ah tá Legal E a estrada E estou vendo aqui Que a estrada vai direto É Pega para o Mato Alto Pega o Mato Alto E você vai de Mato Alto Vai direto Você vai ali E pega a estrada São Vicente Muito legal Gostei Estrada que vai para um lado e para o outro Aqui é muito legal Olha só Rapaz Muito legal Aqui Uma vista linda Tem aqui um lugar Barreiro Que o pessoal Agora Tem um lugar Que não vai gostar Muito Ninguém gosta É o cemitério Eu não estou nem voando No cemitério É a terra do que é junto Olha Cara Tem muita gente ali Conhecida Tem né Eu vou passar aqui por cima Eu vou cortar um pouco Fora do cemitério Eu não vou passar por cima não É muito legal Passar por cima Dessa mato Vou até baixar um pouquinho O drone Está voando em que altura Mais ou menos Eu estou aqui Estou aqui a É Cinquenta e Cinquenta e nove metros Porque eu saí daqui Eu estou no alto do morro Cinquenta e nove metros Está vendo? Põe aqui o dali Vendo o drone Será que já voou Um drone por aqui Esse aí é novo Olha aí Estou olhando Lá do Meninos Você já tem o pessoal conhecido Já Aí Vamos Ficar um pouquinho Para dentro Aqui Eu sei que Está montando Sexto por cento De bateria Essa estrada Acho que vai É a que dá lá Em Sander Essa estrada É Que dá para Sander Legal Isso aqui Vai sair Fabricidade Isso Passa por aqui Tem aqui Para aqui em cima Epa Deu a piscina Lá O pessoal está na piscina Ali tem um negócio Ali que eu não vou abaixar Não Que eu não sei o que é Mas eu vou tentar abaixar Um pouco Caralho Vou abaixar um pouquinho Mas sem perder Esse aqui Está vendo? Está vendo? Legal É né Vamos levantar aqui É Vamos voltar aqui A piscina ali O pessoal está tomando Põe a piscina Terminar esse voo Apesar que está ventando Um pouquinho Porque o áudio Vai ficar um pouco Bem com Tivamento Devido a Piscina Olha só Olha só Está vendo aqui o Ronaldo O Ronaldo, tu chamou-se de Ronaldo por nome, mas RMT, qual é o seu objetivo agora para o canal, com esse novo drone que chegou no Ronaldo? Não temos imagens, não sei como é que é, e o drone é institucional, a imagem é muito grande. Aqui está muito ruim, estou vendo aqui o pão agora, olha só, que legal né, estou escutando barulho do drone, ali tem uma bomba que puxa a água, está vendo? Legal, olha só, que legal, pode ter uma casa aqui, para sair fora aqui, que legal, um pote também está invadindo a privacidade dos outros, e vamos nós para essa mata aqui né, onde nós começamos né Ronaldo? Isso, e vamos aqui, olha! Eita, sai, na topo das árvores mesmo! Vou levantar um pouquinho, senão eu vou bater nas árvores aqui. Rapaz, está fazendo rasteiro aí. Olha, olha, olha. Está vendo? Aqui é tudo o Cesar Alvinho. Nada. Ai, que legal. Muito legal aqui. E como nós aqui, para o final desse voo, me perdi, não sei onde eu estou mais. Como nós aqui? Ah, estou aqui, estou aqui atrás. Estou aqui atrás aqui, olha. Aqui, vamos, como nós está descendo aqui. Olha aqui, olha ali. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! E aí, olha aí, olha aí, olha aí Que legal! Ent間 de duСТAD Quero agradecer a todos os inscritos Muito obrigado A você que está chegando agora Seja bem-vindo ao canal Delina RJ Drone Esse foi o voo de hoje Muito obrigado a todos Apesar que está ventando bastante Aviso, bateria da aeronave Está em 29% Opa, chegou em 29% Valeu Obrigado